A quinta leitura da Parchá de Bufu Kutai, e se a pessoa vai se certificar do seu campo, da sua herança, vai se certificar o homem, o seu campo para a chame. Então o valor vai ser de acordo com a sua semeadura, vamos já explicar que é um valor fixo. Zera homer, senhoria, uma quantidade suficiente para fazer um homer, que é uma quantidade de cevada, por 50 moedas de prata. Ou seja, não vai ser de acordo com o valor real daquele campo, tanto faz se é um campo melhor ou um campo pior, o resgate do beta-migdash, se a pessoa quiser resgatar, é igual, qual é, como é que funciona, o espaço, o tamanho de bait-couro, que é para fazer uma quantidade de cevada, 50 chicalina. Isso é um decreto do Passu. E isso está se tratando que a pessoa está vindo resgatar logo no início do iovelo, que ainda tem muitos anos para ficar ali na mão do beta-migdash. Mas se a pessoa vem resgatar no meio, porque já passou alguns anos, até o ano do jubileu, ele vai dar de acordo com a conta um cela, que é uma moeda maior, e um pondione, que é uma moedinha pequena, por cada ano. Vamos já explicar. Por quê? Esse campo que foi sagrado, ele está sendo sagrado pelos anos do iovelo, ou seja, ele está entregue para o beta-migdash até chegar ao ano do jubileu. Porque se a pessoa resgatar, tudo bem, se a pessoa não resgatar, o que acontece? O tesoureiro vende aquele campo por um valor equivalente a quantos anos falta até o iovelo. O tesoureiro não vai conseguir vender por mais do que isso, porque quando chegar o jubileu, a terra vai ter que voltar e vai ser dada para o coenho. Então, o valor que a pessoa tem que resgatar vai diferir se está próximo do iovelo ou não. Então, se a pessoa que comprou do beta-migdash vai ficar na mão dele até o ano do jubileu, igual a lei de qualquer outro campo que é vendido, que quando chega o jubileu, volta para o dono original. Nesse caso, quando ela sai do cliente que comprou, ela vai voltar para os coenho da vigília que o iovelo coincidiu nele. Quando chegar o iovelo, tinha vigílias de coenho. Cada semana outra família trabalhava. Quando chegar a entrada do ano do iovelo, o ano jubileu, aquela família que estiver ali vai receber aquela terra. E é dividida entre eles. Essa é a lei sobre a pessoa que santifica um campo. O Rashi trouxe para a gente tudo isso aqui. E agora, o Rashi, eu vou explicar na ordem dos versículos. Quer dizer, para ficar mais fácil de entender, para trazer a informação toda. E agora a gente vai ver como cada vescico está falando exatamente isso. Vamos lá. Se do ano de ovelha vai santificar o seu campo, como o mesmo valor vai ficar? Ou seja, se ele está resgatando logo depois que passou o ano de ovelha, ele já está resgatando imediatamente. Então, nesse caso, ele vai pagar o mesmo valor que a gente falou, que é 50 moedas. Porque ele acabou de entregar para o beta-migdash, acabou de passar o ano de ovelha. Então, tem 50 anos ali de trabalho naquele campo. Ele vai pagar o valor fixo de 50 moedas. Mas se é depois do ovelha, ou seja, passou já alguns anos que a pessoa santificou aquele campo. Então, o Coen vai calcular de acordo com os anos que estão faltando até o próximo ovelha e vai descontar desse valor de 50 moedas de prata. Vamos já ver. Se a pessoa, depois do ovelha, santificou. Ou, por exemplo, se a pessoa santificou logo depois. Não demorou muito para santificar. Só que ficou na mão do tesoureiro muitos anos. E agora estão vindo resgatar. Já passou alguns anos depois. Então, o Coen tem que calcular de acordo com os anos que faltam até o ovelha. Como é que é a conta? A gente falou aqui que a entrada terminou. Que esses 49 anos de trabalho, porque esse é o valor que a gente pagaria se fosse resgatar imediatamente após o ovelha, é 50 moedas de prata. Então, se a gente fosse dividir essas 50, o escalinho para 49 anos, daria um shekel para cada ano. E sobra mais um shekel para todos esses anos. E a gente sabe que o shekel é 48 pundion. Então, seria um cela, um shekel, uma moeda grande e um pundion para cada ano. Ah, mas o shekel é 48. Por que seria um pundion para cada ano? Seria 49 pundion, então. Só que o quê? Está faltando um pundion, que os sábios explicam, que é exatamente por essa questão da troca, do câmbio, para poder ter esse troco. Então, a gente está dando um pundion a mais. A pessoa que ela vem resgatar, ela vai ter que dar um cela, um shekel e um pundion para cada ano que sobrou até o ano de ouvido, que é os anos que ela vai poder aproveitar daquele campo. E se a pessoa não resgatar aquele campo, quem se identificou, e se vender aquele campo para outra pessoa, não será mais resgatado. Como assim? Se quem mesmo se identificou, o dono original do campo, não resgatou. E o tesoureiro do B. Trinidad foi lá e vendeu para outra pessoa, então não tem mais como ser resgatado pela mão de quem se identificou, do dono original daquele campo. Ele não pode mais forçar, ele pagando o valor, receber esse campo de volta. E o que vai acontecer naquele campo vai ficar na mão de quem comprou até o ano de ouvido? Vai ser esse campo ao sair no ouvido, sagrado para Deus, como o sadeia ré, um campo que é doado para Shem, para o koen vai ser a sua herança. Ou seja, quando o campo sair no ouvido da mão de quem comprou do tesoureiro, igual como qualquer campo sai da mão de quem comprou qualquer imóvel no ano de ouvido, então qual é a lei desse caso? Não vai voltar para o dono original, vai voltar para o koen, para o koen daquela vigília. Por quê? Porque é sagrado para Deus e não quer dizer que vai voltar para o tesoureiro do Beto Amigdash, para o monte do tesoureiro, e sim com a mesma lei do sadeia ré, que a gente vai ver depois, que é dado para o koen. Então, nesse caso, esse campo vai ser dado para o koen, da família que, da vigília que trabalha no Yom Kippur, do ano que o governo coincidiu. E aí Legenda Adriana Zanotto